A estrutura da Unilagro aqui já estava montada, já estava preparada e aí teve essa conversa, todo esse diálogo para poder utilizar. O que nós temos aqui de... Quando a gente fala em carro de última geração, a gente fala em motor de tantos... O que nós temos aqui em linguagem popular para a população poder entender de última geração? Linguagem popular. Nós temos em tal lugar um ambiente... Língua. Os respiradores, que é a grande questão do mundo hoje, nós estamos com bons respiradores, porque a gente chama de respiradores em bom método. Então são respiradores todos informatizados, que têm uma resumitividade para a capacidade hormonal de cada paciente no corpo. Claro, tem certas patologias que nem isso adianta, mas enquanto você puder dar o melhor desses respiradores, eles estão aptos para isso. São ótimos, muito bons, de última geração. Os monitores, eles monitoram, eletrocardiograma, pressão não invasiva, se for necessário pressão invasiva, significa você meter um catéter dentro da pele para a repulsão do paciente. Não são todos os casos de usuário. Você vê uma coisa chamada oximetria, que é a saturação do oxigênio do sangue, todos eles estão equipados para isso. E a catéter, nós temos todos necessários para qualquer atifluídio. E tem um grande, os pontos relativos, se for necessário a hemodiálise, alguns pacientes que evoluem com lesão renal, você precisa fazer hemodiálise, você precisa ter serviços de hemodiálise, você precisou, vem e faz. Doutor, bom dia, nós saímos do prefeito, a questão política e médica, técnico também, para um técnico diretamente, né? Você sabe que é um atendimento específico, mas até chegar aqui, vai ter uma triagem, como que o cidadão vai se comportar? Tem um sintoma, já corre para cá? Não, 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 nada disso. Por favor, orienta aí. Isso é o que você tem visto na mídia, que é o clave. Mas você está com um quadro de pau, entendeu? Está espirrando, você está estável, com febre baixa, você está respirando bem, você tem que ficar em casa em quarentena, você tem que ir para todo mundo. Ah, você começou a ficar de espineio, você ficou com falta de ar, você está tossindo, está secretivo, ou seja, está com catarro, coisa parecida, você tem que procurar um posto médico. Também pode ser que seja necessário a internação. Por quê? Como ele ataca muito a parte respiratória, você pode, em determinado momento, ter dificuldade para catar o oxigênio. Aí a sua saturação começa a cair. Pode ser que você precise de um oxigênio, entendeu? Não exatamente ser intubado. Se você tiver um oxigênio com a nasal, e você melhorar a sua saturação, e você ficar estável, mantém, faz as medicações de prática. Mas isso a pessoa não vem para cá, ela vai procurar a UPA, é a UPA que vai caminhar para cá. Aqui não atende o oxigênio. Se segue os trânsitos normais. Aqui nós vamos só internar. Tem os casos graves. Se sentiu doente, se sentiu com todas essas coisas, vá à UPA, não venha a UPA lá. Não, 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 não. De repente ele começou a piorar. A saturação dele caiu muito. Ele está de espineio, ou seja, está com falta de ar. Febrão, está um quadro grave, está respirando muito mal, aí ele vem para cá. Porque dependendo da evolução dele, pode ter que ser intubado para botar na ventilação. E comparando as redes, a última pergunta, rapidinho, e comparando as redes famosas de saúde, as famosas do or da vida, como que nós estamos aqui? Mesmo nível? Mesmo nível? Olha, é difícil você falar isso. Agora, eu posso dizer para você o seguinte, fica com ele. Está preparado para atender. Dentro da situação catastrófica que está com relação à doença, nós estamos bem equipados para enfrentar isso. De lado. Está certo. Muito obrigado, doutor. Doutor Marcos Couto. Temos mais leitos de internação clínica. Aqui, no caso, os 21 leitos de UTI, são para os pacientes que, porventura, venham a estar mais grave. Se não, se ele está naquele estágio de você ficar em casa de quarentena ou ter uma internação, é um paciente médio, de menos assim, você tem quartos aqui, os leitos, para eles ficarem, que são tratados, até ocorrer uma melhora e poder ir na barra. O isolamento, né? É, exatamente. Esse é o doutor Marcos Couto. Obrigado, doutor. Parabéns.